Se você vier me perguntar por onde andei No tempo em que você sonhava De olhos abertos lhe direi Amigo, me desesperava Sei que assim falando pensas Que esse desespero é moda em 76 Mas ando meio descontente Desesperadamente eu grito em português Se você vier me perguntar por onde andei No tempo em que você sonhava De olhos abertos lhe direi Amigo, eu me desesperava Sei que assim falando pensas Que esse desespero é moda em 76 Mas ando meio descontente Desesperadamente eu grito em português Tenho 25 anos de sonho de sangue De América do Sul Por força do destino Um tango argentino vai bem melhor que um blue Sei que assim falando pensas Que esse desespero é moda em 76 Eu quero que esse desespero é moda em 76 Eu quero que esse canto torto Feito faca corte a carne de vocês Eu quero que esse desespero é moda em 76 Eu quero que esse canto torto Feito faca corte a carne de vocês Eu quero que esse canto torto Feito faca corte a carne de vocês Feito faca corte a carne de 국ano Eu quero que esse canto Eu quero que esse canto